Hoje eu vi uma flor E lembrei do teu carinho E de todo teu amor Passe em ti pra comigo No campo verde e florido Quero sempre te encontrar Quero estar ausente do mundo Para sempre te amar Tua força é meu escudo O teu amor, Jesus, é minha paz Seu poder é soberano Tua graça me faz feliz Oh, feliz, feliz Eu plantei aquela flor Que no meu quintal brotou E se fez um jardim Cobertos de flores No campo verde e florido Quero sempre te encontrar Quero estar ausente do mundo Para sempre te encontrar Tua força é meu escudo Por teu amor, Jesus, é minha paz Seu poder é soberano Tua graça me faz feliz Oh, feliz, feliz Oh, feliz, feliz Oh, feliz, feliz Amém.